Vamos falar de Belém! Sim, senhoras e senhores! Põe o telão, piranha! Chegou! Aê! Sim! Entra o balé dos infernos, vai! Vamos falar de Belém, sim! Você que está pensando em viajar, não deixe de conhecer Belém! Ei, é a cidade de Belém, é mundialmente conhecida pela cultura e pelos costumes, culinária, aromas, cores e ritmos E fazem da capital do Pará um lugar único! Os pontos turísticos famosos, como o Parque das Garças, a Estação das Tocas e a cidade em si, né? Com seus prédios altos e contemporâneos Eita, Belém! Os mais variados ritmos, Calipso, Carimbó, as famosas guitarradas e o Melody! Belém tem coisas que já fazem parte da rotina paraense O calor, a chuva no céu no final da tarde A saída e chegada dos barcos na Bahia do Guajará As ruas sombreadas pelas mangueiras E a humildade do belenense Ei, o mano, está pensando em viajar? Consulte seu agente de viagens e visite Belém do Pará, a Cunha Domione! Vai, vai! Estou no net, é que eu me assustei com essa festa aqui No meio do vídeo, no meio do vídeo No meio do vídeo No meio do vídeo No meio do vídeo, no meio do vídeo E aí, vai, vai, vai!